Este é o endereço onde Marcos Santana mora há três anos com sua esposa e os fios elétricos espalhados pela casa. E toda essa gambiarra, como ele chama, é fruto da falta de energia elétrica na região. A gente construiu praticamente do zero, né? Então levantamos, compramos, instalamos, colocamos os postes, eu coloquei, meu vizinho colocou e a gente foi na Serom, pediu a ligação, vieram aqui, deram uma olhada e tal. Aí disseram que não tinha como ligar porque não tem baixa tensão. Aí a gente pegou e ficou sem energia uns tempos ainda, uns dias. Aí disseram pra gente pegar e conseguir uma autorização do terreno do vizinho do fundo, pra poder eles ligarem e colocar o padrão lá dentro do terreno do vizinho e pra poder ligar a energia pra gente. Além de transtornos como as constantes quedas de energia e desconforto com os fios, outra coisa que não agrada ao dono da casa são as altas contas de energia. Por motivo de ser muito distante, a energia vem muito alta, a gente não tem, assim, um equipamento pra gastar o tanto de energia que vem. A gente tem pouca coisa, eu só uso uma lâmpada ali, uma televisão e uma geladeira. O terreno ao lado tem dono, mas está vazio. A falta de energia elétrica não permite que a família que vive de aluguel de imóveis transforme aquela área em mais uma fonte de renda. Minha mãe comprou esse terreno aqui junto com o vizinho, já tem três anos, né? Ela pensa em construir, só que não tem como construir, porque vai construir, vai puxar rabicho também. Ela só vive de aluguel. Aqui o terreno dela fica parado, sem energia, não tem como queimar morado na vela. Em visita à concessionária de energia elétrica, a Seron, o gerente de unidade, que não tinha conhecimento do problema, afirmou que a área não possui rede de baixa tensão, mas que fará análise em loco sobre o caso. Pelo endereço que você passou, na 94 com a T9, ali antigamente era uma área de algumas madeireiras, algumas indústrias e realmente não foi feito rede de baixa tensão naquela região, né? E também ali próximo tem um loteamento particular. Eu não sei se ele está nesse loteamento particular. Para a gente estar vendo o caso dele especificamente, eu peço que ele protocole um documento aqui para mim, uma carta, qualquer coisa nesse sentido, eu vou mandar o meu pessoal e lá o engenheiro dar uma olhada o que pode estar sendo feito para resolver a situação dele. Ao final da entrevista, o senhor Gilson Alvarenga adiantou que até amanhã fará a visita técnica na casa de Marcos Santana, a fim de encurtar o problema.